Eu queria, para dar a nossa contribuição da APRECE, a Associação dos Prefeitos, é me colocar à disposição principalmente do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ter que se integrar a esse sistema. Se é lei, se está na lei, vamos apurar, vamos fazer com que os produtores participem e tomem esse conhecimento. É claro que a maioria dos produtores não sabe o que foi discutido aqui, o que está sendo discutido aqui. Mas eles têm as lideranças de cada município, que eles são caminhados e carregados por essas lideranças. E nós temos que aproveitar esse espaço, é curto ou é? Mas precisa primeiro fazer a modificação desse objeto, temos que modificar. Não vai ter a menor condição do produtor ter 10%, vamos dizer assim, conforme eu vi em alguns casos, do produtor ter 10% para desembolsar e fazer esse pagamento. Tem que ser repensado isso aí, tem que ser botado talvez até dentro do objeto do financiamento. Mas o produtor não tem dinheiro para desembolsar nesse momento. Que nós nos propomos a fazer a mobilização que for necessário, a criar fóruns nas regiões. O Banco do Nordeste pode pensar em fóruns nas regiões, criar fóruns nas regiões. E aí congregar, trazer os produtores, fazer a abertura dessa negociação. Ela tem que ser urgente? Tem. Tem forma de se fazer? Tem. É necessário só a nossa vontade. Aí vai ter que ter a vontade política, a vontade das instituições que estão envolvidas para a gente fazer esse fato acontecer. Pelo menos diminuir. Se não vai atender no momento os 100%, vamos diminuir. E vai continuar através de carregada, através da FAECA, através de outras organizações. O Nordeste não pode ser penalizado mais uma vez por essa situação. Queria deixar assim como contribuição. Quero colocar a pressa no Ceará como um instrumento de mobilização contínua para a gente ver esse fato acontecer. Ok, obrigado.